Por onde eu for, sentadinhas assim, dá pra estar sentado? Não atrapalha o primeiro tenor não? Sai de frente. Vai lá. Solta aí, Du. Ao lembrar de tudo que já fiz, do tempo que perdi, distante do Senhor. E ao orar eu clamo por favor. Perdoa-me Senhor, não quero te deixar. Por onde eu for, com Deus eu quero andar sim. Quero sentir o Teu intenso amor. Ele é paz na missão, Ele é luz na escuridão. Quero ser Teu, meu Senhor, por onde eu for. Vem Senhor, transforma o meu ser. Preciso ter poder pro pecado derrotar. E todo mal não mais terá lugar. Se a Ti eu me entregar, se a Ti eu me entregar e a lei obedecer. Por onde eu for, com Deus eu quero andar sim. Quero sentir o Teu, meu Senhor, por onde eu for. Com Deus eu quero andar sim. Com Deus eu quero andar sim. Quero sentir o Teu intenso amor. Ele é paz na missão, Ele é luz na escuridão. Quero ser Teu, meu Senhor, por onde eu for. Com Deus eu quero andar sim. Amém.